Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um delicioso bife bem macio, suculento. Se seu bife não fica macio e suculento, acompanha essa receita, faça passo a passo que ele vai ficar. E vamos lá para os ingredientes. E vamos lá. Primeiro ingrediente, gente, aqui eu tenho 800 gramas de bife. Qual é essa peça que eu estou usando, a parte do boi? Essa aqui é conhecida como chão de dente aqui em Pernambuco, na sua cidade eu não sei. Mas você compra aí o bife que você preferir, né? Você pede aí um bife macio, né? Molinho, assim que eu falo, uma carne boa de bife e faz. Primeiro passo que a gente vai fazer é temperar nossos bifes. Coloquei meus bifes aqui e vou colocar uma colher de sopa de óleo, tá, gente? Já de primeira, assim, a gente já coloca uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de sal, depois a gente vai misturar bem. E pimenta do reino raladinha, tá? Agora eu vou misturar tudo. A gente vai misturar bem esses temperos e a gente vai aguardar por 15 minutinhos, tá bom, gente? Vou deixá-la reservada e volto com vocês. Pronto, meus amores. Enquanto o nosso bife aqui descansa por 15 minutinhos, vamos fazer uma misturinha que a gente vai usar depois. Uma colher rasa de sopa de manteiga ou margarina. Uma colher da pequena de mostarda. Uma colher de sopa de maionese. Dois dentes de alho bem picadinhos, picadinhos, tá, gente? Que é pra saborizar o nosso bife. A gente vai fazer essa misturinha. Mexe, mexe, mexe e já volto com vocês. Pronto, meus amores. Se passaram os 15 minutinhos, você coloca sua panela pra aquecer. Uma frigideira, uma panela, o que vocês quiserem. O importante é que você faça esse bife delicioso pra vocês e suas famílias. Sua família. Vamos colocar. Não necessita colocar mais gordura pra fritar, tá? Voltando aqui, gente. O ponto da carne, quem decide é você. Se você gosta bem passada, mal passada, o ponto. Aí você, quem sabe, tá? Eu vou... A gente frita toda a carne e vai retirando da panela, tá bom, gente? Pronto, meus amores. Já sei uma parte, né? Já fritei uma parte do bife. Coloquei a outra. Pra depois a gente fazer a segunda parte. Pronto, meus amores. Já fritei todos os bifes. Agora a gente coloca uma cebola grande em rodela. E vamos deixar ela dar uma fritada aqui. Agora vamos colocar aquele molhinho que a gente preparou. E vamos deixar ele fritando junto com a cebola. Pronto, meus amores. Deu uma bela puxada. Tá muito saborosa a nossa cebola. A gente já volta colocando nossos bifes por cima. Pronto, meus amores. Vou desligar. E já está pronto o nosso delicioso bife. Bem macio e suculento. E agora a gente vai pra melhor parto. Pronto, meus amores. Vou colocar aqui um bifezinho aqui no prato. Olha pra isso. Olha pra isso, meus amores. E agora a gente vai pra melhor parte, viu? Meus amores. Uma verdadeira delícia. Olha pra isso. Meus amores. Uma verdadeira delícia mesmo, viu? Bem macia. Suculenta. Olha pra isso. Olha pra isso mesmo. Pra esse bife. Se não dá água na boca. E você? Vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! E aí Home... E aí E aí E aí Obrigado.